Foi à sombra desta árvore, há três anos, que os moradores de Estiva, uma humilde comunidade rural de São João do Paraíso, na região norte de Minas, tomaram uma inédita decisão, comprar 47 hectares de terra para proteger uma nascente degradada. O motivo do feito está na ponta da língua da líder do grupo. Uma água, ela não nasce de uma caixa d'água a água. Ela não nasce de uma piscina. Nas grandes cidades, as famílias que pode, tem as piscinas para seus filhos, mas a água não nasce numa piscina. Ela tem que sair de uma nascente. Os moradores de Estiva tinham vontade de usar a nascente do córrego São Vicente para abastecer em suas casas, mas o terreno ao redor estava bastante degradado e o proprietário das terras não permitia o acesso público. Foi então que surgiu a ideia. Foi o primeiro órgão que eu procurei em Maté. Eu procurei o Sr. Osvaldo e falei para ele, Sr. Osvaldo, eu estou com um projeto na associação. Aí um dia a Cleide conversando comigo, falou dessa ideia dela, dessa iniciativa de adquirir essa nascente, essas terras das nascentes. Aí eu conversando com ela, falei, difícil era, mas impossível não. A compra dos 47 hectares foi feita em dois momentos. Em 2015, os moradores adquiriram 23 hectares pelo preço de 12 mil reais. No ano seguinte, compraram o restante das terras, desta vez, pagando 15 mil reais. A pequena renda mensal de cada família do lugar foi, por vezes, um grande gargalo e precisou de sábias palavras para ser amenizado. Tem famílias idosas, pessoas idosas, que olhavam para mim e diziam, para que eu entrar nesse projeto? Para que? Eu já estou próximo de morrer, não vou estar aqui, não vai adiantar. E eu incentivei as pessoas ao quê? Pensa nos seus netos, pensa nos seus bisnetos, pensa no legado que você possa deixar para eles. Mas na hora que a gente deu a ideia de que, dividido entre todas as famílias, em torno de 60 famílias, e que pagar de duas ou três parcelas, que seria possível, a presidente, Cleide, acreditou e levou a ideia para os associados e eles passaram a acreditar também. Terras compradas, hora de cuidar do terreno. É neste ponto da história que entram as instituições parceiras que, junto com a assistência técnica da EMATER, investiram no sonho da comunidade de Estiva. E a gente conversou com a EMATER, eu vim aqui na Nascente com o Osmando, né? E a gente, para um olhar mais técnico, né? E aí, em cima disso, eu montei um relatório com as principais medidas que a gente poderia estar assessorando eles, mas faltava recurso. A gente começou a ligar para as empresas, falando da ação deles, da iniciativa deles, como que eles iniciaram o trabalho aqui na Nascente. Entrou a empresa mineradora Mata Verde, né? Que doou para nós todo o material da cerca. Tem uma empresa aqui no nosso município, né? São João, a empresa Meneghete. Eles doaram a parte de muda para a prefeitura de São João e a prefeitura nos doou essas mudas. Não pode deixar esse trabalho, como se diz, morrer, né? E aí, com o trabalho de chegar até as casas, né? Que a principal ligação hoje da comunidade é ter suas residências com a água da Nascente. 2018 foi eleito o Ano da Agroecologia na EMATER. Portanto, nada mais especial que o primeiro lugar estadual do Melhoração pertencer a um projeto que olhe com tanto carinho para o nosso bem mais precioso, a água. Essa celebração, dessa premiação, ela veio com muita alegria, mostrando que é possível a liderança do agricultor familiar, a liderança e o protagonismo daquele que está no campo de querer o melhor. E eu acredito que o nosso trabalho hoje é uma pequena semente. É uma pequena semente na nossa comunidade. Mas eu acredito que daqui 10 anos é que nós vamos começar a colher os frutos. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu acredito em Deus que quem tiver vai colher bons frutos, né?